José Carlos Araújo Alô, cheguei. Boa tarde, amigo. Boa tarde, Isabel e Benito. Bom final de semana pra você, hein? Hoje tem a presença do presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira. E também falando das semifinais desse campeonato carioca, pegando fogo sábado e domingo. Amanhã e domingo, no Maracanã. Primeiro destaque do Gatão Vermelho, como sempre, é dele, Gilson Ricardo. O Gatão Vermelho, o cara é meu amigo, meu irmão, adoro ele. Gente da melhor qualidade. Elias Duba, presidente do Maracanã. Presidente! Tá na súmula, presidente. Só foi indiciado. Vai ser indiciado, tá na súmula. O Elias Duba destemperou. Acabou o jogo, foi lá no Bassol. Esculhambou o Bassol. Palavrão de todos. É isso, é aquilo. Não posso falar. Palavrão não posso falar. Se eu pudesse, seria mó ibope. Vamos falar esse monte de palavrão que o senhor falou. Presidente! Calma, presidente! O Pérez Bassol apitou legal, presidente. Sinceramente. O goleirinho lá é que vacilou. O recado agora é do Canhotinha Gerson. Muito boa tarde, garotinho. Boa tarde, amigos. Olha aqui. Não é por nada, não. Mas eu ainda estou com a cabeça meio destremperada também. Mas lá do passado. Será que nós vamos conseguir, nesse final de campeonato, semifinal e final, 50 mil, 60 mil pagantes no Maracanã? Ou eu estou exagerando? Ou eu estou exagerando? Mas eu estou esperando isso. Os quatro grandes, cara. É uma decisão que há muito tempo nós não temos. Quatro grandes. Estão ali, né? Tecnicamente quase iguais. Estou esperando isso. Eu começo perguntando ao presidente do Botafogo, Carlos Eduardo Pereira. Obrigado por estar presente aqui entre nós. O segundo jogo Fluminense-Botafogo vai ser no Maracanã? Ou o senhor vai levar para o Engenhão? José Carlos, antes de mais nada, é um prazer muito grande estar aqui com vocês no SBT Esportes, ao lado do Gilson Ricardo e, principalmente, ao lado do nosso eterno camisa 8, Gerson. E com você, obviamente. É claro que o nosso estádio está com a limitação da capacidade e nós estamos aguardando o compromisso da Prefeitura de até 31 de julho ter a carga completa do estádio com os 45 mil lugares liberados. Isso torna um pouco complicado a gente levar clássicos, principalmente, dessa envergadura para o estádio. Estamos tentando melhorar a capacidade para uns 25 mil, mas, ainda assim, eu acho que os jogos vão acabar ocorrendo no Maracanã mesmo. No Maracanã. Então, vamos falar do mistério. Flamengo e Vasco se preparando para o Clássico de domingo, mas, fora de campo, o assunto está dando o que falar. Você vai entender. Pelo rubro negro, os jogadores que começaram a partida contra o Nova Iguaçu fizeram um trabalho regenerativo. Já no Vasco, mistério. Eurico Miranda mandou fechar o treino e a imprensa só teve acesso à entrevista coletiva. Já fora de campo, a guerra é outra. Ontem, o movimento Bom Senso Futebol Clube divulgou uma nota em defesa do Flamengo e do Fluminense em relação aos recentes problemas envolvendo os clubes e a federação. Em resposta, o presidente Vascaíno lançou no site oficial do clube uma nota apenas com a seguinte pergunta. Quem é Bom Senso FC? Ao torcedor só resta aguardar as cenas dos próximos capítulos. A política no futebol carioca. Aliados da federação, o Vasco e o Botafogo. Contra a federação como oposição, Flamengo e Fluminense. Como é que o senhor presidente do Botafogo está vendo essa política prejudicando o futebol? Zé Carlos, eu acho que o momento é para a gente falar dos clássicos, o momento é para a gente promover o evento, o momento é para destacar os atletas. E nós, dirigentes, saímos um pouco de cena porque o espetáculo agora está com eles. Eu não tenho a menor dúvida que nesse momento não vai conduzir a nada. Nós temos que prestigiar o campeonato, é o nosso produto. Como o Gerson falou muito bem aqui, uma expectativa de boas rendas, de bom público. E eu acho que esse tem que ser o principal enfoque do diálogo dos dirigentes. E tentar chegar ao entendimento. O conflito não vai nos conduzir a nada. Vai afastar o torcedor do estádio. Porque o que a gente tem acompanhado nessa rodada final foi uma vergonha. Jogos com 2 mil pagantes na última rodada do campeonato. Ah, é grande contra pequeno, mas são grandes jogando, Botafogo jogando, Flamengo jogando, tudo decidindo com 2 mil pagantes. Não pode, né, presidente? Sem dúvida. E eu acho também que quanto melhor for o diálogo dos dirigentes lá de fora do campo, isso reflete nas torcidas. Quer dizer, alivia as tensões, faz com que as torcidas tenham uma postura menos agressiva nos jogos. Eu acho que o momento é para o diálogo e principalmente para os dirigentes saírem de cena e deixar os atletas que são as estrelas do espetáculo. Presidente, Renê Simões e Antônio Lopes foram duas aquisições espetaculares e algumas contratações. Esse time, independentemente se vai ser campeão ou não, dá para disputar o campeonato brasileiro? Gerson, a gente está acreditando, quer dizer, a opção que o Botafogo fez pela experiência, ela felizmente deu certo, porque o que se tem pela frente é um ano extremamente difícil. Um ano em que nós temos um orçamento muito apertado e nós vimos de um ano de 2014 também péssimo, né, em que o Botafogo fez a sua pior campanha no Campeonato Carioca da história do clube, rebaixado para a Série B, eliminado precocemente com uma goleada na Copa do Brasil. Enfim, o nosso objetivo para o Campeonato Carioca era recolocar o Botafogo entre os quatro semifinalistas. É claro que fazer isso ganhando a Taça Guanabara é uma gratíssima surpresa e mostra aí a competência do Renê e do Lopes, que foram os principais articuladores e selecionadores desse plantel. E estão nos ensinando muita coisa, né, porque com a experiência de ambos eu acho que a gente só tem a lucrar. O Botafogo está perdendo o Jefferson, pelo menos nas semifinais. A grande estrela do Bota, jogador da Seleção Brasileira. O senhor acha, pela conversa com o doutor lá no Departamento Médico do Botafogo, ele se recupera a tempo de entrar na Copa América? A expectativa é que sim. Para nós é uma grande perda, indiscutivelmente. O Jefferson é um dos melhores goleiros do mundo, né, titular da Seleção Brasileira. Mas nós estamos muito tranquilos porque o Renan e o Elton têm demonstrado aí que têm totais condições de substituir o Jefferson com qualidade. E acho que é a Seleção Brasileira que vai acabar lucrando porque ele fica pronto, mas também nós vamos lucrar porque o Campeonato Brasileiro já vai estar em andamento e o Botafogo precisa muito dele. E foi, sinceramente, a gente está falando aqui do trabalho do Renê Simões, do Lopes. São duas pessoas espetaculares. O Botafogo está muito bem. E ninguém acreditava no Botafogo. Ninguém, ninguém acreditava que o Botafogo está aí. Mas a grande conquista mesmo, presidente, foi o senhor manter o Jefferson. Ficou aquela... Vai para o São Paulo, vai para o Liverpool, vai não sei para onde. E aí o senhor batalhou, brigou, lutou, sem dinheiro em casa, não está faltando grana. Cheio de problemas o Jefferson. Papel para caramba para pagar, processo para caramba para resolver. Mas ficou com o goleiro da Seleção Brasileira. O senhor disse bem, um dos melhores do mundo. E se tiver... Vou repetir isso aqui. Se tivesse jogado a Copa do Mundo como titular, não que o Júlio César tenha sido culpado. Mas o Jefferson estava melhor no momento que o Júlio César na Copa do Mundo. Como está hoje arrebentando. É, eu não tenho dúvida. E nisso a gente agradece muito ao Jefferson, que teve todo o interesse em permanecer no Botafogo, em renovar o contrato dele até 2017. E ele foi muito firme nessa decisão. Muito firme, muito firme. E a gente sabe, por experiência própria aqui, eu tinha 10 anos de idade e ia atrás dele, Roberto Miranda, Jairzinho, Manga, enfim, referências para nós. Eu acho que o torcedor tem que ter essas referências, tem que ter o ídolo. E o Botafogo tinha e não podia perder o seu. E o animador, o que está animando o torcedor do Botafogo, é que no jogo de amanhã, ele tem Marcelo Matos de volta, ele tem Rodrigo Pimpão, tem o GG. E o time está bem. E o time está reforçado. Esse garoto aí, Elvis. Quem é Elvis? Ah, quem é Elvis? Ele começou a aguardar. 17 anos. Para sacanear. Elvis não morreu. Pensando que é pouco. De onde? Vai fazer 17. Entrou no time, fez o gol aí, que deu o título para o Botafogo. Olha a base do Botafogo, olha quantos garotos o Botafogo está colocando aí na praça, revelando os jogadores. Pô, e dando oportunidade, o cara começou a aparecer. E com detalhe que hoje, o trabalho montado pelo presidente Carlos Eduardo Pereira, faz com que na comissão técnica, por exemplo, o Antônio Lopes, tenha conhecimento de todos os jogadores da base até em cima. Quer dizer, não há aquele afastamento. E o Renê, que além de treinador, é um psicólogo. É, isso é que é grande verdade. O Renê e o Simônio, ninguém ganha o Renê. O cara é ótimo treinador, está aí campeão. E é um cara que sabe conversar com o jogador. O Jobs era problema, era problema. Está resolvido o problema? É verdade. Está, está bom. Graças a quem? É o Renê que trabalhou com ele no Bahia. É a terapia ocupacional ao Renê, ganha, Caioca. É verdade. E é a maneira também desses dois profissionais conversarem com os jogadores. Primeiro, são experientes. Segundo, o Lopes, fora de campo, também é um psicólogo. Está certo? Quer dizer, isso tudo envolve o elenco todo, o plantel todo. Eu acho que vou continuar achando isso, presidente. Que foram as duas melhores contratações que o senhor fez para segurar tudo isso. Maravilha. E sobre a base, quer dizer, o Botafogo agora e um pouco das coincidências do esporte, nós vamos disputar três competições importantíssimas exatamente contra o Fluminense. O brasileiro sub-17, que o Botafogo venceu o Grêmio e se classificou. Nós estamos trabalhando para que o jogo seja a preliminar de quarta-feira contra o Botafogo da Paraíba. Botafogo e Fluminense façam a preliminar lá no Rio Tom Santos. Amanhã já tem uma preliminar Fluminense e Botafogo. E amanhã já tem o sub-20. E por coincidência, caiu o Botafogo e Fluminense também na categoria de juniões e Flamengo vai também na categoria... Olha como é que o negócio casou. Está tudo casadinho. Por isso que a gente não pode atrapalhar. É, não é. E é mais um detalhe para o torcedor. É chegar cedo ao Maracanã. Se o jogo é seis e meia, vai começar quatro e quinze a preliminar. É verdade? Aí você chega no Maracanã para ver a preliminar, a preliminar seria Flamengo e Botafogo. Não tinha nada a ver com o jogo principal. Domingo, aí o Vasco com o Fluminense. Não tem nada a ver. Por coincidência, deu tudo certo. A preliminar, é o mesmo jogo. Fluminense e Botafogo. E domingo mesmo. Flamengo e Vasco. Que legal. Agora é oficial. Está lembrado do Voltinho, né? O Walter se despediu depois do jogo lá em Volta Redonda. Quem certeza? Está fora do Fluminense. Ele acertou a ida para o Atlético Paranaense. E você vai entender. Porque o Walter, inclusive, ele disse que isso. Só que o treinador não quis aceitar. Não vestiário de cabeça quente. Já se despediu no vestiário. Não, vamos aguardar. Já estava despedido, né, Canhão? É. Então, vai aqui. Posso mandar um alô para o treinador? Manda um alô para ele. O seu tribo-se. Já tinha que ter mandado ele embora há muito tempo. Estamos de saco cheio dele. Toda hora. Não quero jogar. Não quero isso. Quero ir para não sei aonde. Tenho propósito para não sei aonde. Agora, enquanto isso, ele está engordando. E aí, vai no campo para fazer o que ele fez. Ó, mico no balde. Demora logo. Tudo certo. De direita, de direita, de direita, que não é boa. De direita, que eu não sei para onde vai. O presidente, a política de contratação do Botafogo no momento. O Renê está com algumas posições lá, algumas dicas pontuais para preparar o time para a Série B. Já conversou sobre isso com o senhor? Já conversou. A gente está fazendo uma avaliação. Nós temos um orçamento muito apertado, mas estamos trabalhando na busca de patrocinadores. Patrocínios. Quando nós assumimos o clube, já no final de novembro, todas as grandes empresas estavam com seus orçamentos fechados de marketing para esse ano. Mas, de qualquer maneira, estamos trabalhando para ver se conseguimos para o Campeonato Brasileiro esse aporte novo, de dinheiro novo, para que a gente possa, então, pensar em algum tipo de investimento, mas mantendo uma política pé no chão. Eu conversei com um desses patrocinadores previsto pelo Botafogo. Ele falou assim, o que adianta eu fechar e, de repente, o dinheiro é bloqueado e o Botafogo não usufrui. Hoje já está solucionado o problema de bloqueios na justiça? Cercas, o que eu te digo é o seguinte, a gente tem trabalhado muito para regularizar a situação do Botafogo. Infelizmente, ainda aparecem uns fantasmas que saem de dentro de um armário, de dentro de uma gaveta e aí, de repente, você... Vai ver o papel voador. Exatamente. Aparece um fantasma desse, mas nós estamos conseguindo resolver tudo, estamos ou fazendo algum tipo de acordo ou tentando juridicamente esse encaminhamento. Eu acho que o Botafogo hoje está caminhando para uma normalidade, acho que até o final do ano vamos chegar lá. A terapia ocupacional que foi citada pelo Gerson, do Antônio Lopes e do Renê Simões. E do striptease da Maite Proença prometido se o Botafogo voltar para a Série A. Já foi conversado isso lá internamente? Olha, a gente ficou muito feliz aí com a manifestação da Maite e realmente... Todo mundo aqui também. É um reforço, né? É um reforço. Eu acho que todos os botafoguenses têm que estar engajados nessa causa porque eu tenho colocado lá que é uma questão de sobrevivência para o Botafogo. Está de volta para a Série A, está de volta junto com os grandes do Brasil e principalmente em função do aumento que a gente vai ter da nossa cota de televisão, caso retornemos para 2016. Então é fundamental, isso aí realmente nós estamos colocando toda a nossa concentração e esforço para retornar. Está chegando o reforço para o Flamengo. É o Pablo Armeiro. Ele é do Flamengo, ele é contestado. Até porque tem um garoto lá, eu vejo na Copinha, na Copa São Paulo de Juniores, eu vi o cara joga pra caramba. O Jorge, lateral esquerdo. Tem o Anderson Pico, queira ou não, é um jogador eficiente. O Talisson não se ajustou muito. Como é que você vê a chegada do Armeiro, Gerson? Eu não vejo. Eu acho que não é legal. Não tenho nada com isso. Mas são quatro laterais. Três da casa e mais um agora. E compensação, a lateral direita só tem um mais ou menos, que é o Pará. Porque o outro é a adaptação, que é o Luiz Antônio. Então não seria mais fácil contratar um lateral direito, tá certo? Do que ter quatro laterais. E esse menino que você citou, o Jorge, é melhor do que os três. Os dois e mais o que vem. Tá certo? Então, vai botando o menino. Não é botar de qualquer jeito. O Gilson tá animado porque vai entrar em cena o Armeireixo. Armeireixo, vem aí. Aí, olha aí. Olha lá. Olha lá. O Armeireixo. A pessoa Armeireixo. Eu já vim conversando com o Jéssico pela rua, o Jéssico tirando uma onda danada. Sabe quem falou pra mim? Vindo lá da Rádio Transamérica pra cá e falou, tem uma foto lá em casa, na Copa de 70. Eu abraçado com o Pelé e também uma foto com o Garrincha. Eu, Pelé e o Garrincha. Pô, grandes coisas. Eu tô fazendo uma foto. Com o Márcio Araújo. A gente volta já. E o Jéssico é abraçado com os dois. Com o Jéssico, com o presidente do Botafogo. E a companhia do Jéssico é a Mereixa. Sai daí, não. Pra fechar a semana, presidente do Botafogo. E a mensagem pra você, torcedor, amanhã, hein, seis e meia da noite, com o preliminar. Presidente, por favor, obrigado pela presença, hein. Eu que agradeço, José Carlos, essa oportunidade de estar aqui com vocês no SBT Esporte Rio. E aproveito pra agradecer aí a todo o plantel do Botafogo, a Comissão Técnica, Renê Lopes, enfim, Mantuano, que fizeram um grande trabalho na Taça Guanabara. E dizer à torcida do Botafogo que a gente conta com a presença deles. Vamos comparecer ao Maracanã, vamos prestigiar o Botafogo. Que realmente vocês podem fazer a diferença. Nós estamos juntos e contamos aí com esse apoio na reta final do Campeonato Carioca. Valeu, obrigado. Obrigado, Gilson. Obrigado, Gerson. Segunda-feira, novo encontro. Ótimo final de semana. E boa tarde pra você.